Vamos falar de eleições 2024. O juiz de direito, doutor César Rodriguiotti, aqui da comarca de Piuí, retornou ao exercício das funções eleitorais na docentesma vigésima zona eleitoral, a qual faz parte a cidade de Piuí, Capitólio, Doresópolis e São Roque de Minas e Vargem Bonita. Ao todo, são 44 mil e 672 eleitores que irão às urnas em outubro. Bem, nesta terça-feira, doutor César Iotti e Anélia Mota, chefe do cartório eleitoral daqui de Piuí, eles concederam uma entrevista coletiva de imprensa. O juiz ressaltou que a data limite para tirar ou regularizar a sua situação eleitoral é até o dia 8 de maio. Para isso, o cartório estará de plantão, inclusive aos sábados e domingos. É 8 de maio, gente, isso é muito importante, que tem que regularizar os títulos, regularizar e tirar. Quem quer votar meio que a 16, 17, 18 anos vão ter o título é agora que tem que tirar, até 8 de maio. O que acontece muito no dia da eleição, no dia da eleição, a pessoa chega lá e não consegue votar porque o nome dela não está lá. Porque teve um problema de, na justiça estadual, foi condenado, não comunicou aqui, a pessoa não foi atrás, chega lá, o nome dela está arriscado, isso dá maior bafafá no dia. Final de semana vai ter plantão, sábado, domingo, das 8 às 18. Fica dois servidores aqui de plantão. Então, quer dizer, quem não pode meio de semana, tem os finais de semana aí para fazer. O juiz foi questionado se as urnas eletrônicas são confiáveis ou não. O doutor César Iotti diz que, até hoje, desde o início do uso do equipamento, nunca houve nenhuma prova de que a urna eletrônica tenha sido hackeada. O juiz ressaltou ainda que, quando o voto era no papel, as chances de fraude eram maiores. Se tivesse fraude aqui no cartório, não bateria com os boletins de urna. Não bateria com os boletins de urna. Não bateria com o que está no TSE e não tem comunicação com nós. Aí tem aquilo de, não é ligado na internet, os hackers que supostamente conseguiram, já foi comprovado que era tudo mentira. Foram processados criminalmente para lançar essa mentira de que tinham conseguido invadir a urna. Então, até hoje, não houve. Benélia Mota, chefe do cartório eleitoral daqui de Piuí, explicou que as urnas eletrônicas possuem diversas barreiras de proteção e que nunca nenhum voto foi alterado. Às vezes, saem notícias, ah, tal hacker conseguiu quebrar essa barreira de segurança. Mas nós temos, não é uma barreira de segurança não, são inúmeras barreiras. Ele quebrou, nós achamos onde ele quebrou, mas ele não conseguiu. Até hoje, não há notícia de que alguém tenha conseguido mudar um voto que seja. Então, quebrou uma barreira? Na hora que ele quebra, vem toda aquela... As outras, contra as medidas para aquilo, né? O juiz César Iotti falou que para essa eleição não é obrigatório o cadastro biométrico, ou seja, se sua situação eleitoral estiver regular, mas você ainda não cadastrou sua biometria na base de dados do governo, você vai votar tranquilamente. Estamos sendo vinculados matérias, né? Que a biometria está sendo obrigatória, mas os títulos novos já estão sendo com biometria, beleza. Mas eu tenho meu título que é velho, eu tenho que vir ao cartório para regularizar meu título? Não precisa, ele vai valer do mesmo jeito. Vai valer do mesmo jeito. Por enquanto, está valendo do mesmo jeito. Bem, reforçando então que a data limite para o eleitor tirar, regularizar qualquer situação eleitoral, qualquer pendência que você possa ter, é até o dia 8 de maio. Depois do dia 8 de maio, você, se estiver irregular, você não irá votar. Qualquer dúvida ou serviço que você, eleitor, precise, o cartório da 20ª, 20ª Zona Eleitoral fica na rua Ramiro Júlio Ferreira, no número 237, no centro de Piuí. Tem muita gente que está indo aí no fórum ou aqui no centro administrativo do prefeito Tatatomé, no antigo fórum. Não, é no endereço rua Ramiro Júlio Ferreira, número 237, no centro de Piuí. O horário de funcionamento até o dia 8 de maio será ampliado, será de domingo a domingo, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Bem, você pode fazer contato também por telefone, no número 31 3010 9654, 31 3010 9654, para falar diretamente no cartório eleitoral. Ou pelo número 148, no Disque Eleitor, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, ao custo de uma ligação local.